E hoje eu vou falar de duas fragrâncias que são adocicadas, mas elas são adocicadas delicadas, que não enjoam, pra você usar com aquele vestido solto nas férias, com aquelas estampas bem românticas, igual essa blusinha que eu tô usando hoje. Você pode usar com calça jeans, com a sua camiseta, com regatinha agora que a gente tá entrando na primavera, verão. Dá pra usar até com social, porque são elegantes ao mesmo tempo. E românticos, são muito românticos. Eu vou falar de duas marcas aqui. Eu falava muito desse perfume aqui. Eu usei demais esse perfume aqui. Gente, foi quando eu até conheci essa marca, é o Dark Love. Essa fragrância aqui, ela lembra um perfume de luxo. Eu não sei se é o John Maloney ou se é da Hermes, que lembra um perfume, esse perfume aqui. Então, assim, é um cheiro requisitado, que ninguém tem. Então, você vai ter seu cheiro exclusivo. É uma oportunidade única de você conhecer essa marca, porque, assim, fixa muito. Então, vale muito a pena você conhecer. Esse daqui é o Dark Love, tá? Então, se você gosta de perfumes adocicados, com aquele toque aveludado da Iris, você vai amar essa fragrância aqui. Porque ele tem a groselha preta e também tem a Iris na composição. E tem muitas flores. Que essas duas composições é as que mais ficam evidentes, tanto quando você borrifa e na secagem da fragrância, tá? É uma fragrância extraordinária, porque, gente, dá baile em muitos perfumes importados, tá? Muitos mesmo. Eu amo essa marca. Teve uma vez que eu até borrifei um ambiente de casa, fixou lá três dias. E outra marca que eu sou apaixonada é a Parfum. Esse perfume aqui, ele lembra um perfume da Giorgio Armani. Então, assim, é um cheiro requisitado, só que você tá comprando aí um perfume nacional. Um perfume que também dá baile em muitos importados por aí, porque é fixa na minha pele em torno de dez horas. Esse daqui, ele chama Fiori. Ele lembra o C da Giorgio Armani, só que o C Fiori, tá? Que é aquele rosê bem clarinho. Então, ele tem um toque de baunilha, que você vai sentir muito aqui. Que é aquele toque, parece aquele bolo de baunilha, aquela coisa aveludada. Tipo um chantilly que tira aquele doce enjoativo, sabe? Porque também tem flores. Então, ele dá aquela quebrada no adocicado enjoativo. É uma fragrância romântica e elegante pra você, real, usar em todas as ocasiões da vida. Tanto pra um jantar romântico, quanto aí pra você usar no seu dia a dia com o seu jeans ou com o seu social. Eu indico muito. E também é uma oportunidade maravilhosa. Maravilhosa você comprar as miniaturas. Tem miniatura lá no site da Parfum? Vou deixar o site aqui embaixo. Que é dez reais, gente. É cinquenta reais. Então, vale muito a pena você conhecer essas marcas aqui. Quem dera eu, tivesse conhecido quando eu era adolescente. Porque quando eu era adolescente, eu acho que essas marcas não existiam ainda, né? É que a pessoa que tá ficando veinha já. Eu queria muito, sabe? Comprar perfume. E eu só consegui comprar mesmo quando eu comecei a trabalhar com 16 anos. Antes disso, eu até usava um pouco da minha mãe. Mas eu nunca tive, assim, gente. Nunca. A minha família sempre foi, assim, muito... Pobre mesmo. Pra falar a real. Pobre. A minha família nunca teve dinheiro, assim, de ficar, a gente, usar e abusar de perfumes. Então, assim, eu sonhava em ter perfumes assim. Hoje em dia eu tenho até demais, né? Agradeço a Deus. Eu queria muito agradecer você a ficar aqui até o fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado desses perfumes. Fucem no site. Tem muito cupom de desconto aqui embaixo. Tem muitos cupons meus também, que eu coloquei aqui pra ajudar vocês, tá bom? Compartilha aí esses cupons pra ajudar mais pessoas. E um beijo, galera. Até a próxima. E um beijo, galera.